Há mais de 30 anos, essa empresa está presente no mercado de móveis planejados. Os produtos são fabricados de acordo com as normas de ergonomia exigidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A empresa é familiar e especializada em móveis corporativos e hoje eles já atendem todo o Brasil e somente nesse ano eles já obtiveram um crescimento de 50% no faturamento. E de acordo com o sócio fundador, o Sr. Enio, foi preciso estruturar toda a empresa com o objetivo de atender os seus clientes de uma forma única, que ele acredita que seja a base do sucesso. Há mais de 40 anos atrás, vindo do Sul, cheguei em São Paulo e fui trabalhar em uma empresa de imobiliário corporativo. Era o maior fabricante na época, uma referência muito importante do mercado. e a minha atuação era exatamente a executar projeto, atendimento direto ao cliente e consultoria nos principais escritórios de arquitetura. A partir de 12 anos para cá, resolvemos amontar nossa própria indústria, junto com os dois filhos, depois de formados, e hoje eles estão à frente do negócio. Então, quando começamos lá atrás a trabalhar juntos, a nossa intenção era focar na prestação de serviço, que era uma grande carência que observamos no mercado. Era fazer aquele imóvel diferente, naquele ambiente que o cliente necessitava, combinando com o restante do imobiliário que normalmente era padrão. Com isso, com o passar dos anos, a gente foi se especializando, foi melhorando, criando processos e com isso hoje somos sólidos na prestação de serviço com uma grande equipe. O empresário ainda relata a importância do retrofit para os projetos desenvolvidos pela empresa. O retrofit é uma grande vantagem hoje para o cliente, pois utilizamos o imobiliário existente, customizamos e formamos um novo projeto. As nossas máquinas são todas computadorizadas, estão conectadas ao departamento de projetos, o que nos torna muito eficientes e altamente precisos. A tecnologia está presente em todos os processos da empresa, começando pelo desenvolvimento dos móveis, pela criação na fábrica, onde eles contam com máquinas de ponta. Aqui o corte é preciso e programado. O acabamento segue as normas da lei. Tudo isso é para satisfazer as necessidades de quem se preocupa com a fabricação de móveis desse setor. A tecnologia é de extrema importância para o nosso negócio. Com ela, conseguimos reduzir custos e processos e nos tornamos uma empresa altamente competitiva. A minha maior satisfação é ver a empresa crescendo, sendo que ela veio de um sonho modesto. Hoje, com a satisfação de ver os filhos tocando o negócio e atuando em todo o território nacional. Amém. Amém.